Olá meninas, hoje voltei com mais um vídeo para vocês, hoje eu vim tá mostrando como fazer essa linda maçã do amor do tema branca de neve, ela é uma toalhinha de mão, uma lixa de unha, essa lembrancinha eu vou tá dando para as mulheres, as tias né, e as minhas amigas que vai tá vindo, então eu vou tá colocando também do lado quando eu for dar um esmalte também para elas, e fica linda essa lembrancinha em cima da mesa, eu vou tá mostrando passo a passo para vocês agora, como que faz essa maçã do amor com a toalhinha de mão, que eu vou tá passando passo a passo agora, os material que a gente vai tá utilizando para a gente tá fazendo essa linda lembrancinha do tema branca de neve, então vamos lá. Então, vamos lá para o nosso material que a gente vai tá utilizando, a gente vai tá utilizando uma lixa de unha, das grandes mesmo, de preferência eu comprei amarelinha né, mas se quiser tá pôndo outra cor também, eu comprei todas amarelinha, que já entra no tema da festa né, da branca de neve amarelo, vermelho e verde, uma lixa, um saquinho 10x15, ó, saquinho transparente 10x15, uma toalhinha de mão na cor vermelha, e uma fita de cetim na cor verde, então vamos lá para a montagem da nossa maçã, ela é bem simples gente, de montar, e fica uma graça na mesa, ó, primeiramente a gente vai dar, vamos dobrar, vamos dobrar logo aqui ó, essas minhas são todas de franjinha, então a gente vai pôr para dentro a franja, dobra a franja para cá, e em seguida você já dá uma dobradinha aqui ó, ó, dobrou aqui, você vem dobrando ela, sempre deixando a franja para dentro, ó, quando você dobrar tudo, você vai trabalhar no outro lado aqui ó, deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar melhor, ó, dobrou tudo, você vem e vira ela para cima, você vai pegar a sua lixa, ó, o lado fino, você vai pôr aqui ó, aqui ó, e vamos começar a enrolar ela, bem apertadinho ó, lado amarelo para frente, ficou assim gente, a gente vai estar utilizando também, eu esqueci de falar, é, fita durex, fita durex, a gente vai utilizar também, agora a gente vai pôr ela dentro do saquinho, o saquinho é bom ser pequeno, para ele ficar apertadinho ó, vai arrumar deixar arrumadinha a parte de trás ó, você pega o saquinho aqui ó, e gira ó, 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 vai arrumando ela, para ela ficar bem apertada ó, olha só, como já está dando o formato da maçã ó, fez isso, o que que acontece, você vai pegar a fita durex e vai passar aqui ó prendeu aqui ó, esse excesso aqui você corta você tira o excesso do plástico passa novamente a fita agora você vai arrumar o plástico aqui ó, você vai virar ele para baixo ó puxou aqui ó, puxou aqui para baixo, passa a fita aqui a mesma coisa ó, puxou para baixo sempre olhando se está arrumadinho ó, para baixo, passa a fita olha só depois que você fez esse processo, você vem com a fita faz o laço e pronto está nossa maçã gente, olha que linda que fica e fica olha só gente, a finalização da nossa maçã, olha ficou assim, essa lembrancinha eu vou estar dando para as mulheres né são as tias né, as minhas amigas que vão estar vindo comprar um esmalte para estar dando junto com essa toalhinha e a lixa de unha mas fica dessa forma a nossa maçã do amor de toalhinha e a lixa de unha espero que sirva de inspiração para as mamães que estão no tema da branca de neve né é uma lembrancinha muito bonitinha, fica uma graça na mesa essa lembrancinha deixe seu like para ajudar o canal, se está chegando agora venha se inscrever, ative o sininho para não perder nenhum vídeo Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo meninas, tchau